A CIDADE NO BRASIL Descuro, desco, desco Ai, desfai, abratzei pe aitora Inima, dai, 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 dai Inima, dai Eu sa le Vamo a scusa, dai, dai Ai Abre 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 Ah pexe. O meu sacco está aí, não se savinia, então, vamos. E tchau, meu... Estou indo, o teu braço, o teu braço e dizem-se, esti-se vendo? E, estou-se a ver, quando se abre a ficar aí, estou aqui, se abre do sucesso. Estou-se a livre. Eu estou teatrei aqui para ela, para o seu destino. Pocidência. Pocidência, ficção! Pocidência, querendo o teu braço, eu vou- Eu vou-eu-eu-eu, eu vou-eu, eu vou-eu-eu, eu vou-eu. Isso é isso aí, não é você? BMW 5. Soni, você potei a imagem. Contra BMW? Obrigado.